E aí meu mano de suavidade parceiro Queria tá falando aí que nós tá esperando aqui do lado de fora Enquanto esse povo vai dançar a música aqui Em homenagem a sua vida, certo? Tamo junto, meu mano Cinco gramas da mais braba Eu já não ligo pra nada Tem um lock na minha cola Meu chute vai te dar bala Mó saudade da escola Por causa da namorada Tava aula na minha casa E tomava pirogada Tem seis anos, muita drama Depressão e uma arma Menor de idade, cheio de ódio Me irritou, tomava bala Tudo nosso e nada deles Esses ups vão de vala Meus parceiros pedem paz Vagabundas pedem vara Tenho uma P30 Extensão 9mm Bico não embica Se tentar cê tá fudido Tráfico de drogas Isso se tornou normal Escolha a sua facção E segura um parafal Depois que eu saí da cadeia Eu voltei a traficar Porque se eu me formar Tanta grana não vou ganhar É tudo nosso e nada deles Esses ups vão de vala Meus parceiros pedem paz Vagabundas pedem vara Tenho uma P30 Pra prisão Pegou um artigo 12 Já tá lá há mó tempão Nunca disse que sou certo E sei qual é a visão Mas de uma coisa é certa Eu ser bandido é muito bom Tô usando bala clara Eu não posso ser filmado Comprei dois iPhone 12 Só com meu visar clonado Negra não contou com a sorte Tô inserido no mercado Concorrentes me ligando Pra saber como eu faço Agaixado na esquina Camboné da 7 mais Atravessa o seu colete G3 A um cuspindo bala Furta a barca Sou gigante Deixa o seu papai em cárcere Se demole Eu te rasgo E jogo o seu corpo na mala Tenho uma P30 Extensão 9mm Bico não imbica Se tentar cê tá fudido Tráfico de drogas Isso se tornou normal Escolha a sua facção E segura um parafal Tchau, bêch